Desde a década de 90, o Estado tem terceirizado, dado em concessão e permissão, muitos serviços públicos que era ele que fazia e muita atividade econômica, ferrovia, sistema aeroviário, também na parte de telefonia, energia elétrica, petróleo. Então está dando muito para a iniciativa privada prestar esse serviço ou entregar o bem ao consumidor. Então foram criando as agências reguladoras, ano a ano, hoje nós temos 10, cada uma com uma lei específica. Então o primeiro ponto desse projeto é um marco jurídico, porque ele unifica as regras, é uma regra geral para o que nós chamamos todas elas de agências reguladoras. De outra parte, é quase que um tratado, onde ali, quase que um código, nós estamos estabelecendo exatamente os dois grandes focos da agência reguladora. De um lado, atender os interesses da sociedade, o direito do consumidor, o direito do prestador do serviço da conta de água, de telefone, do celular, do transporte que ela utiliza. De um lado, essa preservação. De outro, dando transparência, regras claras e uma segurança jurídica para o terceiro que ganhou na licitação e que vai prestar esse serviço, realizar essa obra para a sociedade, que são as grandes empresas, concessionárias, permissionárias e serviços públicos. Essa agência reguladora, portanto, ela vai ser a ponte entre o Estado, interventor e a sociedade. Com base na nova legislação, além de unificar as regras, nós estamos dando mais autonomia para que essas agências possam exercer bem as suas funções e não ficar aí na dependência dos governos de plantão. Ainda o governo muda o foco, a direção político-ideológica. Sai governo, muda tudo, vira uma instabilidade. O particular, quem tem muito dinheiro, os grandes empresários não querem entrar na concessão e permissão porque não tem segurança jurídica, mas quem mais sofre é o cidadão comum, o consumidor, que precisa ter seus direitos assegurados com regras claras, específicas e mais ainda. Com agência reguladora, com autonomia, inclusive para impor a sanção devida, ou seja, a punição para essas empresas, essas concessionárias e permissionárias que não estejam, de alguma forma, prestando um bom serviço à sociedade. Legenda Adriana Zanotto